E dois policiais foram assassinados em uma ilha no município de Iranduba, suspeita de confronto com traficantes no meio do rio. O Benício da Silva, PM da Reserva, era policial há 30 anos. O corpo dele foi velado em uma casa nesta rua. A família tem medo de aparecer, mas quer justiça. Quer justiça e quer ser esclarecido todos os fatos. O outro policial assassinado foi o investigador Genelson Carlos, de 46 anos. Os dois foram mortos, provavelmente, a tiros de PT-40. Uma pessoa que estava com eles na lancha conseguiu sobreviver e é peça-chave na investigação. O crime aconteceu na Ilha da Paciência, que fica a cerca de 40 minutos de lancha daqui de Iranduba. Os dois policiais foram encontrados mortos dentro da embarcação em que eles estavam. A polícia ainda não tem maiores detalhes sobre o caso, mas é possível que tenha acontecido um confronto com traficantes supostamente colombianos. O que chama atenção também neste crime é que o investigador lotado na delegacia aqui do município atendeu a uma denúncia da comunidade, mas deixou de pedir apoio a outros policiais. O delegado Ricardo Homero, responsável pelo caso, defendeu o policial. Recebeu a informação e pediu para que pessoas da localidade o auxiliassem. Claro, nós sabemos que o policial tem que estar acompanhado de outro policial, mas ele, da forma que era muito dedicado à sua missão, resolveu fazer dessa forma e veio a óbito. Os policiais assassinados estavam nesta lancha. Nela, a polícia encontrou uma metralhadora. Já nesta outra embarcação, que pertencia aos supostos criminosos, hoje pela manhã, os investigadores estiveram no porto de Iranduba para ir até a ilha onde o crime aconteceu. A família de Rubem Nilson acredita na inocência do PM. Ele tem 30 anos de polícia, nunca teve uma denúncia contra ele, sempre foi excelência, fui aposentado para a polícia, sem nenhum, respondendo algum crime. E agora à tarde, o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira foram absolvidos em julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Pela primeira vez, como todos os membros da corte presentes, a acusação de abuso de poder econômico e político do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, durante a campanha de 2014, foi julgada hoje. A votação estava empatada em 3 a 3. A decisão coube ao presidente do TRE, Iedo Simões. A ação começou a ser julgada em abril deste ano. Depois de adiamentos e de uma votação acirrada, hoje a ação foi definida como improcedente pela maioria dos votos. Julgo improcedente a demanda. O que se refere aos fatos relacionados ao programa Amazonas Autonomóvam e contratação da empresa NSD. Em consequência, julgo prejudicada a apreciação da controvérsia acerca da anunidade das eleições de 2014. Vamos recorrer da decisão assim que publicada e, interessantemente, essa mesma causa já foi causa de cassação no passado. Agora, o Superior Tribunal de Justiça deve analisar o caso. Um novo formato de discutir política do Amazonas. Esse foi o debate de ontem à noite aqui na TV em Tempo entre os candidatos a prefeito de Manaus, Arthur Neto e Marcelo Ramos. E olha, o destaque ficou para a participação do eleitor. Boa noite, Manaus. A partir de agora, você acompanha o debate da TV em Tempo SBT. Um jeito diferente de debater política. O debate da TV em Tempo surpreendeu pelo formato inovador. Ao invés de só perguntas e respostas, acusações e desafios, ontem o eleitor pôde finalmente ouvir propostas dos candidatos a prefeito de Manaus. De uma forma ou de outra, a gente conseguiu elevar o nível desse segundo turno. Esse era o nosso grande objetivo. Acho que foi um encontro civilizado, um encontro de ideias muito bem planejado, muito bem mediado. 20 eleitores indecisos participaram da sabatina no estúdio e questionaram olho no olho os candidatos. Esta produtora cultural quis saber o que se pode fazer para melhorar o setor na capital amazonense. Eu, como produtora cultural, coloquei a cultura em pauta. Eu acho que isso foi bem importante. Quatro jornalistas também fizeram perguntas aos dois candidatos. A grande vantagem desse debate foi a dinâmica dele, fugindo um pouco dos temas que ficam muito tratados na propaganda eleitoral. Além do eleitor, no estúdio, o debate da TV em Tempo também ouviu o eleitor que estava em casa, por meio da internet. Perguntas do Twitter e do WhatsApp foram respondidas por Arthur Neto e Marcelo Ramos. Ele está perguntando o que o candidato se propõe a fazer para aumentar a vida útil da pavimentação das ruas da cidade de Manaus. Inovou mesmo e foi sucesso de audiência na TV e na web, com participação massiva nas redes sociais. O debate foi transmitido na íntegra pelo Facebook e teve mais de 35 mil visualizações. No Twitter, ficou entre os dois temas mais comentados da noite de terça-feira. Dar a voz para o eleitor, para ele poder fazer a pergunta, e foi assim que a gente pensou o formato do debate, foi um sucesso. Além do eleitor, os dois candidatos também aprovaram o formato menos formal, mais objetivo e dinâmico. Não usei o debate para fazer ataque a ninguém, porque eu acho que o que as pessoas merecem é que a gente aponte o caminho seguro para o futuro da nossa cidade. Gostei do nível, achei que foi um debate em que deu para se apresentar ideias, propostas, as minhas são realizáveis. Eu já mediei debates em vários estados, eu posso dizer com certeza que esse foi o mais civilizado que eu já mediei. E eu acho que o que causou isso foi o formato do debate. Essa coisa do candidato falar diretamente com o eleitor, olhando no olho aqui, o eleitor que está diante dele, fez com que fossem discutidas propostas para a cidade. O debate elevou tanto o nível desse segundo turno que os candidatos Arthur Neto e Marcelo Ramos se cumprimentaram como bons amigos duas vezes em menos de uma hora. E esse clima com foco no eleitor continua na nossa cobertura de domingo aqui pela TV em Tempo nessas eleições de 2016. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho